Olha, a gente já pediu desculpa várias vezes, né? Eu acho que... Falar que fizemos um bom jogo, não fizemos, porque se fizesse tinha pelo menos ganhado ou pelo menos empatado, né? É levantar a cabeça agora e precisamos buscar ponto fora. Trabalhar um pouco mais agora, semana cheia. Se dedicar ao máximo. Agora, esses dias aí que... Temos jogos difíceis pela frente aí, vai precisar agora... Mais ainda da nossa dedicação, do nosso empenho.